Tá gravando. Alô, 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 tá gravando? Tá gravando? Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje estamos aqui em live, ó. Ó, ó, ó o chat, ó o chat. Ó o chatinho do Maravilhoso. Mano, hoje eu vou sortear 2 mil reais na live. Presentão de Natal pra rapaziada, velho. Serão 4 vencedores de 500 reais e a galera tá como? A galera tá frenética querendo 500 conto, irmão. Se você ainda não segue o Saulo lá na Twitch, é twitch.tv barra Saulo. Tem sorteio toda live, o bagulho é bem da hora. Mas hoje o nosso foco no vídeo não é esse. O nosso foco no vídeo é simplesmente abrir caixa no CSGO.net, que é o melhor site de abertura de caixas do mundo. E, manos, eu estou aqui com 5 mil coins e 5 mil bônus coins pra fazer loucura. Se você quiser entrar aí no CSGO.net, o link tá na descrição. Liga nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom REI, R-E-I, pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito. Além disso, você usando o cupom REI, você também participa de sorteios mensais. Na verdade, você participa do sorteio mensal. Velho, é o sorteio mais épico da história. São 23 mil reais em facas. Não, 23 mil reais em facas. 15 facas, 5 delas, butterflies. Ok? 5 butterflies. No total, 15 facas, 23 mil reais. E pra participar, é só usar o cupom REI, aqui no CSGO.net, e mandar print no formulário que tem na descrição. Quanto mais vezes você usar o cupom REI, maior é a sua chance de ganhar. Vamos lá, guys. Vamos começar gastando esses bodos points e eu vou abrir a do Fallen, irmão. Não tem como, a do Fallen é a melhor que tem. Opa, Alpes e Móveis. Vocês estão vendo aqui a Alpes e Móveis? Eu não tô vendo a Alpes e Móveis aqui. Eu não tô vendo, não. Eu tô vendo na real da real, sabe o quê? Uma esqueleton case hard, né, gente? Esqueleton case hard. Eu tô falando, irmão. Eu tô falando, irmão. Não é Alpes e Móveis não, caralho. É esqueleton case hard, né, gente? É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Chama que chama. Já vou meter aqui no contrato, ó, pay, pum. 300, é f***. 300 virou? 200. Mano, 200, 200. Vira 2.600. Puta, que pariu. Que isso? Meu amor, chama. Mano, que isso? Que isso? Uou. Mano, olha aonde parou. 0.52 dava bom. Deixa eu ver aqui agora essa daqui. Ó, 5% aqui dava bom. Mano, nem começamos a mexer no nosso saldo e já estamos com duas facas. Vamos 3 do Cold agora. Vamos 3 do Cold. Nossa, Cold. Porra. 3 Musp. Tá, o que a gente faz agora, guys? A gente pode sair do site, né? Valeu, falou, guys. Uhul. Mano, 500 mais 300, mano, a gente já tá com 870 dólares. Eu nem preciso gastar o saldo. Vamos retirar, então, essa esqueleton. Essa flip, sendo bem sincero, eu não tenho muito interesse em tirar ela. Mas a esqueleton eu tenho. É que vem blue jam essa caceta, né? Se vier feio, a gente devolve pro site e vai solicitando até vir uma da hora. Abre uma caixinha de luva. Hum. Nossa! Mega, hiper, super, abalit. Na verdade, foi essa luva aqui que tinha vindo, ó. Foi essa daqui, ó. Não, meu amigo. Aí machucou, hein? Opa, chegou a esqueleton, hein, guys? Vamos ver dentro do jogo antes de aceitar. Melhor, né? Ela veio testada em campo. Caramba, que estúdio da hora, é? Então, né? Você viu a minha bateria ali, ó? Top zero. Eu sou profissional na batera, né? Vamos ver aqui a esqueleton que ela acabou de... Oh! Mano! É minha! Já aceitei! Tá maluco? Tá maluco? Já, já aceitei! Já aceitei! Deixa eu ver dentro do jogo. 5, 4, 3, 2, 1... Meu amigo velho do céu! Que faca absurda, irmão! Olha isso! Chama! Mano, metade da faca tá blue, irmão. Estouramos! Estouramos no norte demais, demais! Mano, vamos voltar lá pro site que ainda tem mais coisa pra gente fazer, hein? Agora dá pra nós tentar, tipo, tá ligado? Para! Tá! Eu quero uma butterfly daqui. 2%? Doi. Doi, 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 doi. Não. Doi por cento de novo. Não, doi. Velho, eu vou abrir mais uma caixa de lu. Fua loucura! É isso? É isso? Ah! Tá me tirando, né, velho? Eu achei que era... Eu achei que era a Dragon Globes no Leopard, velho. Que abala... Tá, vamos tentar aqui a butterfly que a gente quer, né? Fé. Puta! Que pariu! Irmão... Eu achei que ia. Juro por tudo que eu achei que ia, velho. Doeu no fundo do coração. Mas, mano, ainda tem 200. A gente começou com 5 mil. Saiu com 500. Só que, mano, para a gente depositar 5 mil coins, a gente deposita 500. Então, mano, a gente depositou 500. Usando o cupom REI. Ficou com 5 mil. E tirou uma faca de 5 mil. De 500, no caso. De 3.600. Só que vale 500. É, tá bom. Só que é quanto que ela vale na Steam, essa faca. Fora o overpay que ela tem. Ela vale 3.159 reais. 550 dólares. Tá, ainda ficamos 50 dólares acima do depósito. Tá solto, tá show, tá show. É isso, velho. Papo 10. Eu gostei demais da faquinha. Demais, demais, demais mesmo. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Ela se enquadra no Blue Jam alguma coisa. Não é Blue Jam Tier 1, não é Blue Jam Tier 2, não é Blue Jam Tier 3. Mas isso se encaixa em algum overpay. Mas é isso, meus lindos. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Eu, Bruno Nessa, um beijão do solo pra todos vocês e fui! Tamo junto, men! Tchau, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma